Bicheira. O que é a bicheira? Nós veterinários falamos tecnicamente que são as miíases. O que são? São moscas, moscas específicas que vão lá, não é todo tipo de mosca, pousa no ferimento do cão e deposita os ovos. Esses ovos, eles eclodem em larvas e essas larvas, elas começam a comer o tecido vivo do seu animal, do seu cão. Isso acontece também em cães e animais de grande porte, equinos, bovinos, moares. E fica comendo lá e faz um buraco, vai comendo por dentro. Eles precisam sempre de ter um orifício para poder respirar, mas eles penetram profundamente e ficam lá com aquela cabecinha. Tem aquele cheiro característico de bicheira, porque quem está acostumado a lidar com isso, vê logo, sabe logo o que é. É uma coisa super simples de diagnosticar. E você com aquele spray, tem aquele spray prata, spray mata bicheira, vai lá e coloca ali bem no buraquinho e elas morrem, né? E tem que ser retirada todas. Assim que aparecer um aqui na clínica, eu prometo que eu vou mostrar todo o procedimento de retirada da bicheira, tá? Da miíase. Vou mostrar passo a passo aqui. Mas é isso. Vocês vão passar esse spray e vai morrer. O que pode acontecer? De ficar alguma larva viva em alguma casinha daquelas, vou falar assim que é para vocês entenderem, em alguma casinha e você não vê. E ela continua lá aumentando por dentro, de alguma maneira, e acaba lesionando os órgãos, né? E generalizar com o meu animal, com o meu animal vivo. Então, existem comprimidos que o animal vai ingerir e o remédio vai matar essas larvas que você não viu. Então, é mais seguro fazer esses dois procedimentos, tá? E esse animal vai ficar livre disso. Então, é simples de ser curado. E logo, logo eu vou mostrar aqui. Sempre esteja nos acompanhando para receber novos vídeos. E inscreva-se aqui no nosso canal. Você vai estar ajudando muito a divulgar e a incentivar o nosso canal. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho